E aí, parente! Você já ouviu falar sobre a SB60, conferência de bom sobre mudanças climáticas? Vem comigo, que eu te conto! A Delegação de Lideranças Indígenas esteve na Alemanha entre os dias 28 de maio a 7 de junho para acompanhar uma série de eventos e reuniões sobre mudanças climáticas. Sendo elas a 11ª reunião do grupo de trabalho facilitador chamado pela sigla em inglês FWG que ocorre na Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas da sigla em inglês LCIPP que são as reuniões diárias preparatórias com representação do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças do Clima, também chamado Calcus Indígena, que compõe a Conferência do Clima de Bom SB60. A Conferência do Clima de Bom SB60 é uma conferência intermediária entre uma COP e outra de caráter mais técnico realizado no meio do ano, na sede da Convenção Quadro das Nações Unidas em Bom, na Alemanha em que se reúnem dois órgãos subdiários da UNFCCC e do Assessoramento Científico Tecnológico SBSTA e o de Implementação SBI. Além de ser um espaço super importante que busca implementar as decisões da COP anterior e preparar tecnicamente a COP que virá em seguida, visando a implementação do Acordo de Paris, onde nós, povos indígenas, podemos fazer incidências para influenciar nos documentos que serão levados para as COPs. Durante a 11ª reunião do Grupo de Trabalho Facilitador da Plataforma de Comunidades Locais, realizada no dia 29 de maio a 1º de junho, a Delegação Indígena e Aliados do Brasil discutiram e produziram em grupo recomendações sobre a participação no processo de construção das novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs e dos Planos Nacionais de Adaptação e Mitigação. A Delegação também compartilhou exemplos da participação em indígenas ligados a questões climáticas e mecanismos próprios de gestão territorial e ambiental, adaptação e garantia de direitos, como os PGTAs, os protocolos próprios de consulta e consentimento e os planos de enfrentamento a mudanças climáticas. O Grupo de Trabalho Facilitador da Plataforma convidou a representante Sinéia Duval e do Conselho Indígena de Roraima, coordenadora do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, SINC, a participar da atividade oficial da plataforma durante a Conferência SB60, realizada no dia 4 de junho. Sinéia iniciará a transição para tornar co-presidente do Calcos Indígenas, adquirindo compreensão da dinâmica das reuniões antes de assumir o cargo na COP29 no Azerbaijão para iniciar os trâmites para organizar a COP30 no Brasil. Além de representar o Brasil, Sinéia também vai representar todos os povos indígenas da América do Sul e Caribe. Outro resultado importante da Delegação Indígena do Brasil foi a recomendação para a UNFCCC garantir a tradução simultânea para idiomas diferentes dos idiomas oficiais das Nações Unidas, nos eventos ligados à plataforma de comunidades locais e povos indígenas. A recomendação será apresentada para consideração e adoção já na COP29 no Algembajão. E olha só que legal! Isso é importante para que o idioma não seja uma barreira para a participação dos povos indígenas em pautas oficiais sobre a abundância de clima. Pois é, e é isso aí! COIAB! Unir para organizar, fortalecer para conquistar! COIAB! COIAB! Obrigado.